A pista molhada vendeu um condutor, vendeu uma força de expressão no quilômetro 53 da MG111 na região de Simonese. O que aconteceu lá? Foi um acidente com chuva? Nossa, Deus do céu. Deixa eu chamar a Alessandra, que ela vai contar. Alessandra, me conta sobre esse caso aí, por favor. Boa tarde, Nico. Boa tarde para todo mundo que está aqui com a gente. É, Nico, esse acidente foi no quilômetro 53, como você disse aí, da MG11. E esse acidente foi ontem. E esse trecho onde aconteceu fica entre as cidades de Simonese e Santana do Manhuaçu. Envolveu três veículos, uma carreta e dois veículos de passeio. Conforme as informações oficiais da polícia, a carreta ficou descontrolada numa curva, colidiu de frente com um veículo de passeio que vinha no sentido contrário. Esse veículo, então, rodou na pista e aí rodou na pista e atingiu um terceiro veículo. Conforme ainda as informações da polícia militar, apenas o motorista desse primeiro veículo de passeio que foi atingido teve fraturas expostas nas mãos. Os outros dois motoristas, eles nada sofreram, nada tiveram, além de um grande susto. Nico, é com você. Olha o estrago, a gente vê a imagem ali, olha. Não, aí não adianta, né? Tem tido uma chuvinha nesse período, principalmente a primeira chuva. Se tem óleo na pista, amigo, roda mesmo. A aquaplanagem também é comum, né? Acontecer isso, né? É, o carro fica, o carro planea, né? Vira um barco. É, ainda mais nem curva. Falou bem, Bibiano. Aí o outro que tá vindo de lá pra lá, de lá pra cá, ó, na outra mão, de forma rápida, sem esperar, o outro carro já tá em cima, a pancada. É, mas a gente podia estar falando aqui, viu, produção, de uma grande tragédia. Tô lembrando aqui da... a gente mostrou ontem uma fala do diretor do DENIT, do DR, e ele comentando aí, me lembro direitinho disso aqui. Ele falando... a gente tá vendo aí, né, o retaguarda. Até o diretor comentou aqui, o Kerk Jr., é uma pista nova, tá sofrendo intervenção, né? Tá recebendo manutenção, quer dizer, recuperaram quase 200 quilômetros nesse trecho aí. Mas aí, gente, quando a gente comemora, assim, a recuperação da via, eu tenho falado aqui das ações do governo do estado, né? Que tem investido aí em algumas estradas da nossa região. Tem outras tantas, né, que eu preciso de intervenção. Mas o piso fica bom mesmo, gente. Mas é pra facilitar a nossa viagem, não é pra ficar sentando o pé, não. A gente quer pra passar de 60... Ah, agora eu vou uma estrada, eu vou a 120. Não vai ser compatível. Não vai ser compatível. Não vai ser compatível. É.